Se você tiver com o radar ligado, vai aparecer. Um rango que vai perder um rango. Sim. De um lotezinho de novilha. E aí você tem que ter espaço na sua agenda. Tem que ter. Para conseguir fazer isso. Porque essas operações casadas de eu tenho acesso aos clientes, acesso aos fornecedores de uma forma muito diferente. E eu só falo sim para negócio muito bom. O que eu valido na planilha é assim. Vai fazer a fazenda ser extremamente lucrativa. Porque você vai ganhar muito na compra. Porque existe isso aí. Isso é uma coisa muito interessante. Tem muitas oportunidades de compra e venda de gado todos os dias acontecendo. Se você é a pessoa que está dentro do mercado. Se você tem um relacionamento. Se você conhece as pessoas. E aí você vai ganhar assim. Ah, essa bezerrada aqui. O cara que me vendeu ficou super feliz porque precisava do dinheiro. E eu ganhei R$200 já na saída dessa compra aqui. E aí pode ser que daqui a pouco você vai vender esses bezerros de novo. Quando desmamar os teus. Vai vender junto. E aí você já fez um giro. Entendeu? Esse casamento do comercial com o trabalho que você faz. Vai te dar uma série de possibilidades muito, muito interessante. Se você gostar, exercitar esse lado comercial também.